Meu nome é Guilherme Aparecido Dantas Pinho, mais conhecido como MC Guimê. Tenho 30 anos de idade, nasci em Osasco, Zona Oeste de São Paulo. E sou MC, cantor, compositor. Graças a Deus, com o funk, com a música, eu pude realizar diversos sonhos. E qual será o flow desse camarote? Meu, eu acredito que eu sou um cara suave. No momento que precisa ser um pouquinho mais bravo ali, também sem me posicionar. Eu sou um cara organizado. Por mais que não pareça ver todo tatuado e tal, também sou muito emotivo. Tô muito confiante que eu vou tirar onda, que eu vou curtir, que eu vou me divertir. Segunda, depois de Travessia, estreia... Tô pronto pra guerra, tô pronto pra me desafiar. BBB 23. Fique ligado, porque depois de Travessia, o Tadeu vem com mais uma big novidade do jogo. ... O que é isso?